E ela vem me chamar de papo e hoje é pouco papo e muita ação E quando eu vejo eu tenho um piripaque e me chamar de chaves abre o coração E ela me envolve de um jeito que não dá Ela é tudo que eu pedi pra já Não para ou só para se for trocar Do jeito que ela mexe eu fico até sem ar Mas você sabe eu gosto bem devagar Mas você é muito mala e eu vou ter que te levar pro céu Ou pras estrelas, ilha do mel Vem minha princesa, levo pro hotel E é certeza que... E depois... Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto tempo pra nós dois Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto Quando eu te vi sorrir, eu já te quis aqui Você só quer amor, então olha pra mim E com esse teu calor, o que me refrescou Foi esse beijo molhado Vou ficar do seu lado A noite toda abraçado Eu sei que tá na hora de beijar Mas lembro que pediu pra gente ir bem devagar Complicado o seu jeito de pensar Não sei o que você quer, mas sempre vou te respeitar Deixa o amor voar O clima vai sempre fluir E olha eu vou me acostumar A ter você sempre aqui E depois... Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto tempo pra nós dois Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto... E ela vai mexendo o bumbum em comum Coisa igual, é difícil de se ver E desce desse jeito devagar Tu tá solda, eu tô livre e tô pronto pra você Quero ver tu se arrepender Daquelas coisas que tu vai fazer Difícil é você não se envolver Você disse que você quer, então vamos ver Me apaixonei vendo você dançar Vou descobrir como se aproximar Eu te liguei, você não atendeu Agora quem já não quer sou eu Eu vim de longe só pra te buscar Tava querendo sempre só te encontrar Te encontrar E depois... Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto tempo pra nós dois Sobra tanto tempo pra você Sobra tanto Obrigado.